Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje a Elis não vai aparecer no vídeo. Por quê? Gente, hoje o assunto é seríssimo. Vamos tratar de falenopsis muito debilitadas, muito doentinhas. Gente, olha a situação dessa primeira aqui que eu quero mostrar para vocês. Com raízes mortas, raízes secas, esfarelando, olha que saindo, folha murcha. Gente, vamos salvar essas meninas hoje? A gente precisa recuperar. Quero mostrar depois o resultado desse replante de hoje. Se você tem uma plantinha assim, que está pensando até em jogar no lixo. Gente, acompanhe esse vídeo hoje até o final, porque eu vou deixar muitas dicas legais aqui para você conseguir recuperar as suas meninas. Vou falar o que aconteceu com cada uma delas nesse vídeo e a gente já vai para o replante. Essa aqui também. Gente, essa aqui eu estou morrendo de medo de perder. Olha aqui, folha amarela. Folha amarela pertinho da última folha. Gente, se essa folha cair, se essa amarelai cair também, com certeza será quase impossível salvar essa planta, tá? Raiz também não tem. Essa aqui é outra também. Já até mostrei ela aqui. Falei que a gente ia recuperar. Olha só, essa aqui até está em estado melhorzinho que as outras, mas não tem nada de raiz. Elize, o que aconteceu? Gente, já peço a sua energia positiva para esse vídeo. Já coloque o seu dedinho no like aqui embaixo, tá? Para a gente mandar energia positiva para essas meninas. Para a gente poder voltar aqui no vídeo e mostrar resultado desse replante que a gente vai fazer hoje nelas, tá? Quero falar primeiramente dessa aqui. Essa aqui, gente, eu trouxe lá da casa da minha mãe, tá? Fui na casa da minha mãe e encontrei essa orquídea lá. Minha mãe também gosta bastante de orquídeas, só que ela rega demais, tá? É muito amor, gente. É excesso de zelo. Não é relaxo, tá? Eu não costumo falar que fez errado, que é relaxo. Gente, é excesso de amor. Ela rega demais. E essa estava nesse vasinho aqui, ó, plástico com argila expandida e esfagno. O plástico demora demais a secar. A argila expandida, gente, também, ela absorve a água, mas continua soltando essa água junto com o esfagno. Gente, não dá certo, tá? Essa outra aqui, que eu mostrei pra vocês em um vídeo anterior, essa pititica aqui, estava aqui. Gente, não tinha nada pra dar errado nessa planta, mas eu não sei o que aconteceu. A planta não enraizou e só nesses poucos dias que eu retirei ela dali, tá? Que eu deixei ela na água, essa menininha. Olha ali, eu já vejo uma pequena ponteirinha de raiz saindo ali e desse lado aqui também. Então, essa aqui tem bastante chances de sobreviver. Essa menina aqui, gente, que eu vou mostrar agora, é aquele caso, tá? De haste floral. Ela estava com haste floral, mas eu fiz replante nela e não cortei a haste. Agora sim, eu cortei a haste dela. Olha aqui, ó, cortei a haste, mas ela já estava amarelando folhas, tá? Essa aqui eu estou bem preocupada, porque esse amarelamento está bem próximo da folhinha verde, da última folhinha verde da planta. Então, essa aqui a gente tem que tomar maior cuidado e observar também. E como a gente vai recuperar essas meninas hoje? Vou usar esse vasinho de cerâmica. Vamos deixar elas bem fixas nesse vaso. E depois a gente vai usar um substrato que faz enraizar, que faz brotar. Gente, tenho tido muitos comentários aqui positivos sobre o uso da casca de arroz carbonizada, tá? Junto com o esfagno para ajudar na drenagem. E é claro, a gente vai usar hoje o super adubo remitso, que é um adubo super completo, enraizamento, brotação e floração também, tá? Então, toda essa misturinha positiva para que elas consigam se recuperar, para que elas consigam sobreviver. Então, vamos fazer aqui primeiro a fixação delas na lateral do vaso usando o lacre plástico, tá? Pessoal, aqui, eu vou retirar elas daqui para vocês verem. Gente, que judiação! Como é triste a gente ver uma planta dessa forma, né? Muito triste. Aqui, gente, vocês percebam, ó, até caiu uma folhinha aqui já. É que ela tem furos nas laterais. Esse vaso tem furo nas laterais. Então, é aqui que eu vou fixar as minhas meninas, tá? Usando o lacre plástico. Vou colocar elas aqui na lateral e a gente vai fixar uma por uma aqui nesse vasinho. Vamos tentar deixar a raiz, gente, um pouquinho no fundo do vaso, tá? Para ela poder se alimentar tanto do adubo quanto também da umidade aí do esfagno e da palha de arroz. Vamos passar aqui, ó, o lacre plástico aqui na lateral do vaso. E vamos passar aqui, gente, por cima do vaso, ó. Vou passar o lacre aqui por cima do vaso, tá? Passei lá no furinho, vou ajeitar ela numa posição bem legal primeiro, para depois a gente fechar aqui o lacre. Aqui eu vou fechar o lacre, tá? Assim eu vou passar essa primeira aqui. E depois a gente vai ajeitando ela antes de fazer a fixação definitiva. Vamos puxando assim no lacre, ó, deixe raiz lá no fundo, gente. Importante isso, tá? Ela vai ficar dessa forma aqui no vaso, ó. Bem firmezinha. Olha aqui, bem na lateralzinha do vaso, tá? Coloquei aqui o lacre plástico e passei por cima do vaso. Aqui, gente, esse excesso eu vou cortar, tá? Do lacre. Eu deixo sempre uma pontinha do lacre aqui, para que talvez se eu precisar puxar mais, para apertar mais, eu tenho essa firmeza. Aqui na outra, a gente vai colocar a outra mudinha, a mais debilitada delas, que é essa aqui, que está com cake. Mas a haste floral que saiu esse cake, gente, ela está branca, está seca, ela secou, tá? Vou passar o lacre aqui, vamos passar na mamãe dela, tá? Para fixar pela mamãe dela. E vamos puxar o lacre aqui. Deixar bem fixa. É importante, gente, a questão da fixação, tá? Porque assim ela vai enraizar mais rápido. E nesse momento, a gente precisa de enraizamento rápido. Essa outra aqui também, nós vamos fixar aqui, tá? Eu deveria ter colocado essa aqui, para a gente, para ficar bonito, né? Então, eu vou cortar, vou retirar essa daqui, porque senão vai ficar duas muito juntas e a outra ali não vai ficar tão junta. Vamos colocar numa posição igual ela estava quando eu mostrei para vocês, tá? É só a gente puxar o lacre na outra lateral, gente. Aqui, vou passar o lacre de novo, o outro lacre, tá? Nessa menininha aqui. Gente, essa aqui, para vocês terem uma ideia, essa aqui que a gente está passando agora, é uma mini Big Leap. Aí vocês imaginem a beleza que é essa planta, né? Vou fixar mais essa aqui. Do ladinho. Aqui, gente, ó, já fixei ela também aqui do ladinho. Vou fixar essa aqui e a gente volta preparando o substrato milagroso que vai fazer essas meninas brotarem, tá? Só para o vídeo não ficar longo. Pessoal, prontinho, ó, já coloquei elas aqui, tá? Fixei com os lacres. Só pausei o vídeo para não ficar muito longo. E eu quero dizer para vocês que essa aqui que eu coloquei a mais, que não estava aqui, essa menina, para quem acompanha o vídeo aqui no nosso canal, vai lembrar? Que é aquela que a gente fez, aquela UTIzinha no copinho de plástico. Lembram que a gente fez junto? Gente, não deu certo aquilo. Por quê? Porque a raiz dela começou a embolorar lá dentro do copo, tá? Não sei se está dando para ver, mas as raízes começaram a ficar esbranquiçadas e tipo um bolorzinho, sabe? Um bolorzinho branco. Então, não deu certo. E já que a gente vai fazer esse berçário de recuperação, eu vou colocar essa menina aqui também junto no vazinho, tá? O mais importante desse vídeo, gente, de hoje, é a preparação do substrato, tá? Que eu vou preparar para a gente enraizar essa menina. Vou fazer um pouquinho aqui, ó. Gente, não é muito, tá? É pouco. A gente vai usar aqui o esfagno, tá? Que é esse aqui, ó. Que a gente vai colocar aqui. Bem pouquinho. Vamos retirar o excesso de água. Gente, essas meninas têm que brotar, têm que sair folhinha nova, tá? Olhem aqui a quantidade. Eu preciso de uma quantidade que vá forrar o fundo do vaso. Então, esse potinho meu eu sempre uso aqui de medida, porque eu sei que ele dá certinho, tá? Pessoal, aqui a gente vai colocar no fundo do vaso primeiro o esfagno, tá? Uma forração bem bonitinha lá no fundo. Tirem as folhinhas, se estiverem caídas. A folhinha não pode ficar em contato com o esfagno, tá? Vou colocar ela lá na minha garagem. Essa menina não vai pegar sol, tá, pessoal? Prestem bastante atenção. Plantinha debilitada não pode ficar no sol. Fiz a minha forração aqui no fundo do vaso, tá? Só com o esfagno. Agora, o que eu vou usar aqui? Gente, vou usar a casca de arroz carbonizada. Essa casca de arroz carbonizada, eu tenho recebido muitos elogios, tanto de resultado de enraizamento, como também de brotação. A Letícia, lá do Orquidário Santa Clara, usa também nas meninas dela. Esse material aqui. Gente, a minha casca de arroz carbonizado está acabando. Então, quem está adquirindo ou pretende adquirir, corre. É só R$7,00 o pacotinho com 200 gramas. E o meu marido envia para vocês pelo correio, tá bom? Adubo, gente, qual adubo eu vou usar aqui? Por cima dessa casca de arroz carbonizada, que depois eu vou colocar mais ainda. Gente, vou usar o adubo Rimitsu, tá? Alta brotação e enraizamento. O adubo Rimitsu é um adubo orgânico mineral. É esse aqui. Muitas pessoas estão adquirindo aqui no nosso canal. É R$35,00 um quilo de adubo, que você vai conseguir adubar mais ou menos umas 200 plantas, 200 vasos. Eu estou muito confiante nesse adubo. Já tenho resultado aqui, inclusive, tá? Pessoal, vou pegar uma colher do meu adubo Rimitsu. Vou colocar por cima dessa palha de arroz aqui carbonizada. Vou espalhar bem por todo o vaso, por cima da casca de arroz e do espalho. Que a gente acabou de colocar. Quero dizer pra vocês que o Fábio Bukili fez um vídeo muito legal, tecendo vários elogios sobre o adubo Rimitsu, tá? Sigo muitas dicas do Fábio Bukili lá do canal Orquídeas em Ação. Ele menciona que o resultado do Rimitsu é impressionante. Tanto de brotação como enraizamento. Pra você que quer ver esse vídeo, ele fala em uma live onde ele fez o vídeo do orquidário dele que caiu. O título, se eu não me engano, desse vídeo é o orquidário que você não quer ter. No finalzinho da live dele, no final do vídeo, ele fala do adubo Rimitsu, tá? Fiquei muito feliz que ele também está super aprovando o uso desse adubo. E por isso eu resolvi também adquirir o adubo, começar a usar e passar pra vocês também, caso vocês tenham interesse. Olha lá, gente, já coloquei o Rimitsu ali. E aqui por cima, gente, a gente vai usar mais um pouquinho da palha de arroz carbonizada. Casca de arroz, me perdoe. Por que você vai colocar mais ainda, Elis? Porque o adubo Rimitsu, ele é um adubo orgânico mineral. Então, em contato com a água, né, com o tempo, gente, ele pode atrair insetinhos sim, no seu vaso, tá? Ele tem um cheirinho, ele tem um odor, então ele atrai esses bichinhos. Usando a casca de arroz carbonizada, isso não acontece. A casca de arroz carbonizada é um repelente. Então, nem caramujo vem aqui, porque a textura da casca do arroz faz com que o caramujo cole, né, e não consiga sair. E ele acaba morrendo. Pessoal, ficou assim, tá? A nossa UTI, né, o nosso berçarim com essas meninas. Vamos tentar recuperá-las aí. Vou mostrando pra vocês nos próximos vídeos o resultado. Aqui, gente, a minha rega será diária, porque o meu clima é quente e seco. Elas não vão ficar no sol, elas vão ficar na sombra, tá? Vou colocar lá no pallet, na garagem, assim, sempre que eu fizer vídeo lá, eu vou mostrar como elas estão. Se elas estão recuperadas, ok? Pessoal, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Agradeço demais você que ficou nesse vídeo até o final. E eu desejo muito sucesso pra você, que também vai fazer e que vai recuperar a sua Phalaenopsis. Um abraço e até amanhã às 8 horas, gente. Tchau, tchau!